MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer. Somente creio, somente creio, tudo é paz e fé. Somente creio, somente creio, somente creio. Tudo é paz e fé, somente creio. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. MÚSICA Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mas que um preso anseia ver. Toda luz, da liberdade, e assim viver. MÚSICA Eu te amo, mas que um nauta ama a pátria que deixou. Eu te amo, mas que um pobre, exilado, ama o chão que o desprezou. Eu te amo, mas que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. MÚSICA 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 Eu te amo mais que um preso anseia ver Toda a luz da liberdade que assim viveu Eu te amo mais que o Nauta ama a pátria que deixou Mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz E é assim que eu te amo, Jesus Aí está uma confissão tremenda Eu te amo, Senhor Eu te amo Nós sabemos que a prova do amor É quando nós não podemos obter tudo o que esperávamos Daquele a quem dedicamos amor E ao invés de nos contrariarmos Nós amarmos mais ainda Aquele de quem estamos esperando Respostas Quando a nossa expectativa Não é atendida Um jovem cristão Chegou ao profeta desta era e lhe perguntou O que acha o senhor Daquela mocinha? Ele queria se casar Então o profeta lhe respondeu Quanto pensas dela? Ele disse Oh, eu a amo tanto O profeta lhe respondeu Se você a ama tanto Ao ponto de não viver sem ela Se vai morrer sem ela Então casa-te com ela Veja só o quanto deve se amar Para um casamento Se vai morrer sem ela Mas quando você estiver desgostoso com ela Porque antes tudo está bem Mas depois Então é que vai provar Se tem este amor mesmo Ou não Se não passou de uma paixão Carnal Então quando você estiver desgostoso com ela Que ela não pôde atender Certas expectativas sua Então demonstre amor por ela E assim vice-versa Ela Demonstre amor por ele Assim também deve ser com Cristo Quando ele não responde todas as nossas orações E que muitas vezes parece ficar indiferente As nossas condições e situações Então é quando devemos Demonstrar O nosso verdadeiro amor por ele Jó é um exemplo Satanás o acusou dizendo Que ele era fiel porque tinha tudo Tinha saúde, tinha bens Não lhe faltava nada Mas Deus confiou em Jó E Jó provou que o seu amor a Deus Não era somente nas horas fáceis Mas também nas horas difíceis Paulo disse isto Em todas as coisas eu tenho aprendido Estar contente Quer na abundância Quer na abundância Quer na escassez Em qualquer circunstância Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Amar é justamente isto Aquele crítico alemão Criticou ao profeta desta era em um de seus livros Dizendo como pode esse Brana Pregar um Deus Desta maneira Um Deus que ficou de braços cruzados Sorrindo Enquanto seus fiéis Eram queimados vivos nas arenas Tragados por leões Como pode um Deus Deste ser pregado ainda Mas aquele homem era um ateu Era um cético Ele não podia entender E nenhum deles pode entender O amor de Deus Porque o amor de Deus Excede a todo entendimento A morte Seja de qual maneira for Não quero dizer outra coisa Se não Passamos para a glória eterna Agora estamos Descansados para sempre A morte É como o ferrão da abelha A abelha não pode ferroar duas vezes Porque ela tem um só ferrão E ela ferrou a pessoa Como já aconteceu comigo E ali fica o seu ferrão Assim também é a morte Ela não pode nos matar duas vezes Na verdade Na verdade há a segunda morte Que é aquela perdição eterna Da alma O que significa segunda morte Separando uma da outra Do físico E espiritualmente falando Nesse sentido O filho de Deus morre uma só vez No físico Porque antes ele já morreu para o mundo E ressuscitou com o Cristo A morte não pode lhe ferroar duas vezes Onde está a morte o teu aguilhão Onde está o inferno a tua vitória Tragada foi a morte na sua vitória Graças a Deus Que nos dá vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo O aguilhão da morte é o pecado E esse aguilhão E esse aguilhão foi quebrado no calvário Como a expressão verdadeira Do amor de Deus por nós Amados Filhos de Deus Quando falamos amados Filhos de Deus Isto está saindo da nossa alma Das nossas entranhas João naturalmente falou amados Porque de fato Os filhos de Deus são amados Amados do Pai Amados dos irmãos Se não podemos amar aos nossos irmãos A quem vemos Como podemos amar a Deus A quem não vemos Por isso os filhos de Deus Não vivem de mexericos De calúnias De murmuração De lamentação De queixa São Tiago disse No seu capítulo 5 Irmãos Não viveis queixando uns dos outros Para que não sejais condenados É certo que o amor de Deus é corretivo É certo que a tempo do julgamento está dentro da casa de Deus É certo que toda palavra inspirada É pronta para corrigir Redarguir Exortar É certo que aqueles que têm comichão nos ouvidos Não suportando a sã doutrina Acham que a sã doutrina Acham que a sã doutrina É a verdadeira palavra É a verdadeira maneira de crer E a ordem da igreja A disciplina da igreja É falta de amor Mas eles entendem completamente errado E vamos nos lembrar mais uma vez De que o amor de Deus Excede a todo entendimento Na expressão do amor de Deus Nós vamos constatar Que o melhor que ele podia dar para seus filhos Ele deu Esse é a sua palavra Notemos que Jesus disse Se vós estiverdes em mim E as minhas palavras estiverem em vós Pedireis tudo o que quiserdes E vós será feito São João Capítulo 15 Versículo 7 Então o melhor que um homem Pode dar para uma mulher Um moço dar para a moça É a sua palavra Quando se trata de um moço de caráter cristão Então a sua palavra é tudo E também dá moça para o moço Maria estava casada com José José estava casado com Maria Pela palavra Eles já eram esposos Sim Pela palavra Agora vejam o valor da palavra E a melhor coisa que Deus podia dar para os seus filhos Era justamente a sua palavra Vamos notar aqui Se um de meus ouvintes Soubesse Como salvar um de seus filhos Vamos supor Você tem um filho único E agora você sabe que para salvar o seu filho Salvar eternamente Dependeria de fazer uma parede de concreto ao redor dele De dez metros de espessura Eu creio que você faria uma parede de vinte metros Não mediria esforços Você faria aquilo tudo Daria mais do que você podia dar Para salvar o seu filho O fruto de suas entranhas De sua alma Você daria tudo Mais do que você pudesse Para salvar o seu filho Não? Deus deu tudo para salvar-nos Deus nos deu a sua palavra A ponto desta palavra Se fazer carne Vejam São João capítulo 1 Versículo 18 Ninguém jamais viu a Deus Mas o filho unigênito do Pai Que está no seio do Pai Este o fez conhecer Pela palavra do homem Você conhece seu caráter A palavra do homem É a expressão do seu caráter O que um homem está cantando O que uma mulher está cantando Falando Expressa o seu caráter Somente as pessoas Que não têm a ciência de Deus É que não podem ver isso Mas diga a qualidade de música Que te agrada A qualidade de literatura Que te agrada A qualidade de moda Que te agrada E eu direi A qualidade de espírito Que você possui Isso é matemática Se a matemática não falha Está aqui uma coisa Que não falha Diga A qualidade de música Que sua alma se apraz Me faz lembrar Um dia um amigo Do profeta Descrente Ligou o rádio do seu carro Numa música desta Que somente uma alma Separada de Deus Tem prazer Ele disse Não Desligue meu rádio Por favor Eu não aceito isto Dentro do meu carro E um dia Eles estavam pescando Junto E logo os passarinhos Começaram a gojear Por ali Cantando daqui Daqui lá E aquele barulho Todo à margem do rio Aquelas matas Aí o profeta Gritou para ele Veja aí o meu rádio Sintonizado Olha a qualidade de música Que me agrada Ah que beleza Mas vamos nos segurar Nesse pensamento O melhor de Deus Foi feito carne A sua palavra No princípio era o verbo E o verbo se fez carne O verbo estava com Deus O verbo era Deus E o verbo fez tudo Porque é a palavra E disse Deus Haja Então ali estava Logo mais tarde A palavra Encarnada Andando sobre a criação Sobre as águas Ora como podia a criação Afogar Afogar o criador Jesus andando sobre as águas Poder sobre a natureza Poder sobre as enfermidades Poder sobre os demônios Poder sobre a morte Poder sobre o pecado A palavra Encarnada Um filho se nos deu Mas veio para que era seu Os seus não o receberam Mas todos quantos o receberam Foi lhes dado o direito De serem feitos Filhos de Deus A essas alturas Não me interessa mais nada Deste mundo Antes de ter certeza Que sou um filho de Deus Eu não quero mais nada Não quero nem viver Antes de ter certeza Que sou um filho de Deus Mas eu creio E você também crê Que somos filhos de Deus E por isso amamos a sua palavra A melhor coisa que ele podia nos dar Para nos cercar Para nos salvar Ele deu isto para Eva Mas Eva não soube se guardar Não soube usar Quando a serpente lhe apareceu ali Tão linda Aquele indivíduo tão bonito Então ela não soube se resguardar Não soube usar O que Deus lhe dera Porventura Isto não está acontecendo Com a igreja Deus tem dado A melhor coisa Para nós Meus irmãos Melhor do que Tudo que você Possa pensar Você pensa Que o meu coração Se encheria Os meus olhos Vibrariam em ver Grandes coisas materiais E eu saltaria E diria Oh Deus Que grande Deus Que tem me dado Esta grande catedral Se mundo de ouro Se mundo de prata Não Deus nos deu Uma coisa Muito melhor Do que Tais coisas Nas quais Os homens Têm posto Seus corações Deus nos Manifestou O seu amor Desta maneira Se encarnando Fazendo A palavra Se encarnar E com esta palavra Ele próprio Resistiu a Satanás Está escrito Satanás Com esta palavra A sua igreja Resiste a Satanás Quando ele abre As portas Do inferno Para ela Quando ele abre As portas Da riqueza Das doações Quando ele abre As portas Do mundo Para ela Ela usa A palavra Abraão A ele Foi oferecido Terreno Para sepultar A sua esposa Mas ele Não aceitou De graça Ele preferiu Pagar o preço A Jesus Foi oferecido Todo o reino Do mundo Toda a política Todo o domínio Do mundo Foi oferecido A Jesus Por Satanás No monte Da tentação Mas com a palavra Ele resistiu A Satanás Venceu A Satanás Derrotou A Satanás Pois a Satanás Em fuga E Tiago Diz Sujeitai-vos A Deus Resistir Ao diabo E ele Fugirá De vós Você sabe Que Satanás Suporta Suporta Mas nunca 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 o manto Ela é Ela é Ela é Ela é intacta Ela é intacta Diante Amando a Deus Sobre todas as coisas Ó Pai Celeste Sela esta palavra No nosso coração Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Amém Ouvintes Escreva-nos pela caixa postal De número Quinze mil e vinte Quinze Zero Vinte CEP Setenta e quatro Quinhentos e um Traço novecentos e setenta Goiânia, Goiás O nosso endereço na internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente Neste mesmo horário Nesta emissora Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Eu amo a meu Bom Mestre E Ele dá-me a mão Assim andamos juntos Em mútua compreensão Não passa um só dia Nem num instante meu Sem termos doce E comunha o meu bom Jesus E eu Eu amo a meu bom Mestre E Ele dá-me a mão Assim andamos juntos Assim andamos juntos Grande é seu nome Maravilhoso Maravilhoso É o grande pastor É o grande pastor A rocha dos séculos Jesus Onipotente 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 Grande é seu nome Grande é seu nome Jesus Jesus Senhor Meu Pai Celeste Jesus Meu Mestre Maravilhoso Jesus Jesus Senhor Amém Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Reverenciai-o Amai-seu nome O nome maravilhoso, Jesus Senhor, Jesus Senhor.